Quando eu começo a pensar nisso, da onde eu vim, né, é uma favela, o Morro da Guampa, onde eu nasci, nós éramos muito pobres. Quando eu tinha nove anos, a minha mãe morreu de câncer e o meu pai vendeu tudo que a gente tinha. E eu fui uma pessoa que comia no sopão do pobre e levava comida para casa para o meu pai. Mas o meu pai sempre dizia para a gente que a gente era especial. Eu não sabia, não entendia o motivo e nem pensava nisso naquela época. Mas eu me sentia especial, me sentia diferente. E sentia que eu ia fazer alguma coisa importante e hoje eu sou um milionário. Então eu ensino as pessoas a operar, mas principalmente eu ensino as pessoas a acreditar mais nelas, que elas são capazes de fazer qualquer coisa. É uma regra para todo o mercado financeiro, independente de qual mercado você opere, que 5% das pessoas apenas ganham dinheiro e 95% das pessoas perdem dinheiro. E os principais motivos têm a ver com o emocional, gerenciamento e operacional. A maior parte das pessoas que não ganham dinheiro, elas investem em capital, mas não investem em instrução, em conhecimento. Acreditam que investir dinheiro é suficiente para ter sucesso. Na realidade você precisa de mais do que isso. Eu ajudo as pessoas a chegarem onde eu cheguei. Porque quem vem comigo não vai mais embora. Se eu ganho, você ganha. Sem enganação. Eu cheguei até a pensar mesmo em desistir do mercado, mas eu tenho certeza que você não caiu de para cá da minha vida. Você foi enviado por Deus mesmo. E a palavra certa é gratidão por tudo que eu aprendi com o Luiz. Hoje eu sou consistente, vivo desse mercado. Ele me ajudou muito no emocional. Você é um homem iluminado, Luizinho. Continue aí nessa pegada aí que vamos crescer sempre. Agora está simples. Eu criei um método que a pessoa não precisa mais saber tudo de mercado para ganhar dinheiro. Os nossos dúvidos estão cheios. Está todo mundo ganhando dinheiro. Porque eu compartilho a minha experiência de 15 anos no mercado financeiro. Se eu ganho, você também ganha. Está na hora de você ganhar dinheiro e mudar de vida. Quer saber mais? Clique aqui. Fala, galera. Fala, galerinha. Boa noite. Boa noite a todos. Bora para cima. Boa noite, Gabriel. Boa noite, senhor Gessé. Boa noite a todo pessoal. Boa noite a todo mundo da live. Mais uma live noturna. E a live que fecha as atividades diárias. Vamos ver quem já está aqui na live. Bem nice. Roberto Santoro, like número um. Boa noite a todos. Boa noite para a Vanessa. Para o Leandro Tuba. Boa noite a Milton RS Trader. Ezequias Phil. Boa noite para a Beatriz. Boa noite para o Titio Lufs. Boa noite, Rony Sley. Boa noite, Gisele. João Cana. Boa noite, Kleber Tedes. Boa noite, Helene Batenaro. Boa noite para o William Ochoas T10. Boa noite para o senhor Ricardo Laurentino Silveira. Boa noite para o senhor Fabiano Rocha. Boa noite para o Francisco Rodrigues. Boa noite para a Gilete Lima Trader Oficial. Boa noite para o senhor Jefferson Barreto. Boa noite para o Jean Arantes. Boa noite para o Luciano. Boa noite para o Francisco Rodrigues. Boa noite, Marcelo Castilhos. Boa noite, Ronaldo Silva Tedes. E boa, buenas para o senhor Jeff Jerônimo. Anônimo, estamos juntos. Bora lá para cima. Sejam bem-vindos. Boa noite, Ruber Val. Boa noite para o Leonardo Moura. Boa noite para o Luiz Rissato. Boa noite, sete likes enviados e garantidos. Estamos juntos, Leandro Magalhães. Só fera. Boa noite, Wilson Oliveira Trader. Titio Trader. Quanto tempo. Boa noite, locutor. Gratidão pelo like, Titio Wilson. Wilson, seja bem-vindo. Gratidão. Bora para cima. Let's go. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Norma Sueli. Casimiro Silva. Galera abençoada. Boa noite. Boa noite, Gabriel Renan. Boa noite, Ednilson Santos. Steffner. Tu tava no outro estrenque? Sei lá o que eu fiz, hein? Liga, veja lá. Tá você lá no estrenho, ó. Por quê? Te expulsaram? Me expulsaram do estrenho aqui, me derrubaram. Até na base do chicote. Mas o que é isso? Não. Nem eu. Nem eu. Boa noite. Derrubaram o Gessé Navas do chicote, como eu dizia. Sei lá o que aconteceu. Tamo junto, Gabriel Renan. Lendário. Só as lendas. Inclusive, pessoal, falando do Gessé, ele vai estar dando acompanhamento individual. Jornal, perdão, vai dar um acompanhamento semanal para todo mundo que abriu uma conta na Cotex com o nosso link de indicação e depositar duzentos reais ou mais. Aí você manda seu ID e o seu comprovante de depósito lá no grupo dos comprovantes, que você adentra no grupo da alavancagem, no grupo do acompanhamento e ganha aquelas aulas, só fera, meu chapéu de ouro de sucesso. Está para baixo. Está para baixo. Telegram também já está aberto. Fala, Lisandro. Tudo certo? Boa noite, Gessé. Tudo bem? Graças a Deus. E você? Tudo cem por cento. Glória a Deus. O que é isso, Gabriel? Como é que está? Boa noite, senhor. Boa noite, cem por cento. Tamo junto, senhor Lisandro. Boa noite, amigão. Como está a sua família? Tudo bem? Em nome do senhor Jesus, ela está bem. E a sua, amado? Graças a Deus, tudo bem. Bora para cima, varão. Bora para cima. Foguete não tem ré, então vamos só para cima, só direto ao topo. Tá. Beleza. É... Boa noite, Dedé. Dedé, quanto tempo. Fala, Dedé. Boa noite. Boa noite, Dedé. Wilson. Boa noite, galera que está chegando. Boa noite. Boa noite, Marceli. Boa noite, Wilson. Williams. Bora lá. Bora para cima. Bora para cima. Boa noite. Boa noite. Vou mandar lá, que a live está online. Online. Temos online. Os helicópteros. Estamos on. Estamos on. Boa noite, dona Marcele. Paz do senhor, Lisandro. Amém, senhor Wilson. Dedé trader. Como é que o senhor está, senhor Dedé? Só alegria. Boa noite, o Hélder Sanches. Rocildo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês, galera. Boa noite, Marceli. Boa noite, Mr. M. Produções. Salve, meus queridos. Que façamos uma ótima noite e boas energias positivas. Bora lá. Só fera. Um, dois, três. Quatro, cinco. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Confira. Senta o dedo no like, galerinha. É isso aí, pessoal. Deixa eu ver se chegou. Certo, chegou. Chegou, senhor Hélder. Boa noite, Miguel. Se me confirme depois. Sim, senhor. Já está confirmado. Já confirmou. Boa noite, Miyagi. Diego. GPP, JPP, JPP. Não, eu pegaria só lá em cima, na 439, lá. Boa noite, Pico Pico. 436, GBP, JPY, uma venda, galera. Bateu lá, pega para baixo. GBP, JPY. Dá um pulo lá, fecha esporte para nós, se a celular é esporte. Fala, Pico Pico. Pico Pico. Tá indo lá, hein, galera. Viu, galera? Bateu lá, eu vou pegar. Não desce agora. Não. Ah, não. Ó, ó. Ó, tá botando. Subindo, ó. Mais um, mais um, mais um. Ah. Tá louco, mano. Ela zoa um pouquinho. Agora eu vou pegar para 20 e 24, se ela for lá, galera. Eu tô achando que ela não vai, ela já testou demais. Vamos, Jess. Não vai mais, não. Efetiva ela, Jess. Efetiva ela. Faça play tudo. Olha lá, Jess. Olha lá, Jess. Se ela for lá, não vai, não vai, não vai, não vai. Pegou, velho. Peguei. 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 Agora, velhinha. Eu peguei. Eita. Ah lá, que zaralho. É, mas é assim mesmo. Uh. Agora pode descer. Agora ninguém vai querer que descer. Calma, calma, calma. Deixa eu lá. Calma. Uhum. Sad life. Desça agora. Ó, ó, ó. Agora continua. Não, continua isso. Isso, isso. Vai mais. Please. Não, velha. A altura é... Você tem medo da altura. A altura é sua... É seu ponto que você detesta. É, Gabriel. Continuar falando que ela tá... Você não gosta do avião. Não, lá. Não, não. Não, velha. Não, velha. Tem fogo em cima. Então, derreta. Derreta, Jess. Vai brasa viva. Brasa viva. Não, Jess. Vai brasa. Vamos, Jess. Isabel, desça. Ó, tá, calma. Você é incrível. Você é uma amiguinha. Você tem que falar assim, ó, velha. Não grita com ela. Você gritou com ela, ficou brava. Vai, velha. Ela ficou chateada, né, Jess? Mais um tirinho. Meu Deus doido. Ah, não, cara. Ela descei a sacanagem. Você gritou com ela, Gabriel? Pode gritar, Gabriel. Mas eu gritei. Ela desceu. Ah, sacanagem. Vamos, velha. Alguém pegou o i, né? Agora ela vai descer tudo. Olha só que sacanagem. Ah, velho. Sacanagem. Análise correta. Sacanagem. Não, não, não. Não, essa aí, né? Não, 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 não. Só só uma coisa, Gabriel. Deixa eu só ver uma coisa. Daqui a pouco. Colocar lá? É, o jogo. Pode deixar. Vou lá para assistir. Ah, cara. Para o final de vela, apagou, né? Para o final de vela, apagou. É, para acabar, mesmo. E ela está começando a derretendo de aprovagem. O quê? E olha o que ela fez na outra vela, galera. Desceu tudo que tinha para descer. Vocês estão vendo como é que é o ATC, galera? É, isso aí. Tem que dar esse respeito com a gravação. A Gotex até caiu. Não tem gravação. Não tem gravação. Quantos likes tem, Gabriel? 87. 160 pessoas. Bora deixar o like, galera. O final de vela foi lindo, né? Para chegar ali em 445, dá para pegar, para pegar, venda? Não. Agora não pego mais, né? Parque de Loss tem que fechar, nem operar mais. Você não pode operar. Cara, é impressionante aquela velinha. O Lisandro está quieto. O que está acontecendo, Lisandro? Está tudo certo por aí, meu irmão? Está contando. Eu estou analisando, irmão. Eu estou focando no operacional aqui. Toma aí. Eu já estou finalizando. Jess. É isso aí, Brasa. O água, o ar é... Ó, pessoal. Eu tenho cinco par, mas eu vou passar só os mais promissores, que está mais perto por enquanto, tá? É, passa dois, pelo menos, agora, Lisandro. Passar tudo aí. Não. Sim, sim. Por isso que eu falei, que eu só vou passar uns dois só por enquanto, os mais interessantes. Ó, nós temos GBP, nós temos Euroaudi. Euroaudi está rompendo uma estrutura agora, formalizando um pullback. Se ele for na 914, tem uma compra. E nele tem uma venda na 265, Euroaudi. E GBP, JPI. Posso passar isso, Jess? Qual que é o Euroaudi, Lisandro? 990 compra e outra? 914 compra, dos 265 venda, Euroaudi. Aí nós temos... Deixa eu ver qual dos dois está mais interessante. Olha, tem dois aqui que está... Crude, deixa eu ver. Crude e o GBP. Ó, nós temos o GBP.JPI, Jess. 764, uma compra. 764, uma compra. E 618, uma venda. Os outros eu vou ficar de olho. Caso esteja chegando perto, eu te aviso, Jess. Show de bola, Lisandro. Ó, o que mandou o negócio no WhatsApp, hein? Peraí que capilão. Pa-da-da-da-da-da! Tchau. Tchau. Basicamente é isso, Jess. Fechou. Pessoal, vamos dar uma melhorada nos likes. O que vocês acham? Vamos chegar a 150? Será que dá, pessoal? Será que o pessoal da noite vai perder para o pessoal da tarde, da manhã? Hum, será? Será? Vamos deixar o likezinho. Pois é. Demorando, hein, Vanessa? Me peça o controle da televisão. Controle da TV. Tem que achar qual que é. Boa noite, Gleide, São André. Gratidão, amigão. Deus abençoe você e sua família. É isso aí, pessoal. Vamos já meter a mão no like aí já. Dá o likezinho. Senta o dedo no like, galerinha. Oi. Oi, Vanessa. Oi, Luiz Carlos. Boa noite. Os resultados do mercado aberto costumam ser melhores que o do OTC. O OTC, a gente prefere ir 1 milhão e 475 bilhões de vezes o OTC. Então, para nós, o OTC é bem melhor. Para nós, o OTC é vida. Preferência nossa é o OTC. Oi, Jeff. Será que o CRUD, o SD CRUD? 4,6... 4,6... 4,6... 7. 6,7. Aí dá para pegar uma venda, galera, no GRUD. 4,6,7, uma venda. Bateu lá. Vou pegar para 34. 4,6,7. 4,6,7. 4,6,7. Eu prefiro 10 mil vezes o OTC do mercado aberto. Ah, está de brinqueixos, cara. Olha o que essa vela fez, cara. Opa, opa. Vai, Gisebel. Está testando, hein? Ah, G100, não quer ir. Foi para 14 ainda, eu vou pegar. Mas para a final de vela, não. Para 4. É, para 14, vou dizer. Para 4, perdão, galera. Está de saralho, né, vela? Ó, ó. Ó, foi, hein? Ó, foi. Olha, deu o tiro na hora. Já não está bem. Eu não consegui clicar. Mercado aberto também é manipulado, Vinícius. Todos os mercados são manipulados, meu irmão. O OTC, se você estudar a probabilística, você tem uma assertividade bem maior que o mercado aberto. Eu, pelo menos, gosto do mercado aberto. E eu tenho uma assertividade no... Eu tenho uma assertividade no OTC. Eu prefiro o OTC, perdão. E eu tenho uma assertividade no OTC muito grande. Muito. Mais de 90%. Mais de 90%. E tenho registrado tudo isso aí. Dá uma olhada aí, ó. Quem é que pegou essa coisa linda aí, ó? Ó. Que isso, hein? Perdoa aí, mas é os reis do OTC aqui. E aí, pessoal? Alguém pegou? Win, 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 win. Eita! É isso aí, pessoal. Olha que coisa linda. Peguei o win, peguei o win, 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 win. O loss dá onde? Oxi! A vela tá lá embaixo. Como loss. Eu não sei o que essas pessoas aí falam em tomar loss, cara. Não tem como ter tomado loss. Até pra final de final pagou. Então, você não pegou na taxa, meu amigo. Pegou por aproximação. Mas até por aproximação. Não, pegou antes. Só você pegou antes. Só você pegou bem embaixo. Não, mas não tem nem como não ter tomado loss. Não tem. A vela desceu lá embaixo. Na taxa que a gente passou, não tem como pagar. Como ter tomado loss. Tem hora que eu duvido, hein, Jessé? Mais top as análises. Pô, galera. Tem essa análise. Ah, tá aí. Tu tá de zaralho. Na verdade, eu não peguei, por isso. Deu nosso. Viu, Vinícius? Cara, o que eu acabei de te falar. Existe manipulação em todos os mercados. Todos. Diferente se for mercado aberto ou ATC ou indiferente, entendeu? Indiferente. Mas, tipo, já... Eu prefiro o ATC, que é o gráfico da corretora, para operar. Do que o mercado aberto, entendeu? Prefiro. Entendeu? É claro, eu também entendo o teu ponto de vista, entende? Mas prefiro 10 mil vezes o ATC, irmão. Ah, Miyagi-san. Tem que ver o que tá acontecendo aí, cara. Tu já tá acompanhando nós mais de duas semanas, cara. Se o tempo não bate, tem que ver o que tá acontecendo aí. Ué. Será que... Olha o G7. G7 é para o ATC. Como o CR7 é para a Champions League. Champions, ATC e G7. Entendeu, galera? Não adianta. É que, tipo assim, gente, a gente estuda direto. E ela acabou indo lá de novo, na mesma taxa, pela aproximação. E tá montando, tá vendo, Elisandro? Aham. Pessoal. Não, deixa quieto. É isso aí. É isso aí. Bora lá. Vamos para a próxima, Elisandro? Vamos, Amado. Vamos. Pessoal, eu fico quietinho assim, mas... Tô analisando, entendeu? Mas busca... Eu e o G7 busca as coisas mais assertivas que tem, pessoal. Então, a análise tem... As análises tem fundamento, beleza? Vamos lá. A gente já tem algumas marcações no Euro Audio, tá, galera? E no GBP, JPY e no Audio SD. Então, a gente vai operar só essas marcações que a gente fez aqui por enquanto, tá? Vamos chegar lá próximo. A gente fala, ó, galera, fique de olho em tal par. Que é esses quatro par que a gente tem aberto. Que é esse que a gente vai operar. Perdeu que eu me dei a boca de sono. Eu vou tomar um gole de água aqui. O Gabriel trouxe uma aguinha geladinha. O Gabriel é fótica. Tem que ativar o sininho, Gabriel Pucnosek. Tem que ativar o sininho, amigão. Fabiano Rocha. Caio... Como é? Caioan, não. Como é que é? Caioan. Caioan tantas. Caioan tantas. A gente... Eu divido taxas, tá? Mas se você quiser pegar, pode pegar só com uma taxa, só a mão fixa, tá? Agora eu tô indo pra mão dos soros. Pode, eu decidi ela em cima lá. A taxa, bem lá em cima. Quando eu estiver chegando lá mais próximo, eu falo, galera. Fiquei tranquilo. É isso aí, Leonardo. Segue na demo aí. Fala aí, meu irmão. Fala aí, meu irmão. Tudo certo? Gessé, Gessé, Elisandro, Gabriel, beleza? Gessé, Elisandro, Gabriel, beleza? Então, rapazes, já ficou tudo certo. Faça a cirurgia quinta às nove horas da manhã, beleza? Vou dar uma sumida, mas tamo juntos. José Bezerra. José Bezerra. Gratidão que Deus te acompanhe lá, tá? Que dê tudo certo na sua cirurgia. Tenho certeza que logo, logo, você vai estar aí presente com a gente. Beleza, meu irmão? Tamo junto. Gratidão, José Bezerra, amigão. Você é fera. O Leandro lhe perguntou. Passa, Fernando. O Gabriel, a gente não... Na verdade, a gente não tem sala de sinais. A gente tem sala de alavancagem. Você precisa abrir uma conta na Cotex com o nosso link de indicação, depositar 200 reais ou mais. Aí, manda o comprovante de depósito, teu ID, lá no grupo dos comprovantes, que a gente coloca na sala de alavancagem. Não é a sala de sinais. Lá você vai operar comigo de segunda a sexta, às sete da manhã e às dezoito horas da tarde, tá? A única pessoa que vem na sala de sinais é andando na sala de sinais. É, exatamente. Fala, meu mestre. Fala, Genival. Tamo junto, garotinha. Tamo junto. Tamo junto. Como eu tiro a base de lucro, por exemplo? Uma banca de 500. Aí, eu entro operando durante a semana. Eu saco mão de soros no final do mês. Então, cara, você tem que seguir o gerenciamento, Lucas. 2x1 entrando com 5% da tua banca durante um mês. Aí, você saca o lucro no final do mês. Beleza? Bora lá deixar o like, hein, Galerinha? Já estamos com 240 pessoas na live. Por enquanto, dos pares que a gente tem aqui, o único que está mais próximo agora seria o GBPJPY. Descarbonizando. O que você acha? Acho. Eu acho que ele está bonito. Eu estava... A gente tem culpa na Cotex e tem que ser com o nosso link. Se a pessoa tiver com o nosso link, tem que mandar o e-mail comprovando o depósito. Quem já tem conta. Entendeu? Mas se não tiver com o nosso link, tem que fazer com o nosso link para participar. O 2x1 é basicamente, se você ganhar duas, você para. E se você perder uma, você para também. Para quatro, o que você acha, Jesse? Vou pegar o GBP... Olha, galera, GBPJPY. Vou pegar para cima aí, para 20 e 40... Ah, ela me jogou para cima, cara. Voltou lá. E eu peguei ela, mas jogou para cima, cara. Me jogou para cima e depois continuou descendo. Que sacana. Ela deu um tiro de impulsão agora. É, agora ficou meio complicado. Mas ela vai ser... Vamos guardar. Vamos guardar. Vamos guardar. Não, ela é no Meet. No Meet ao vivo, tá? Galera, as perguntas que vocês forem fazendo, o Lufis e o Gabriel vão respondendo. Porque se não é muita pergunta, a gente acaba perdendo o foco, galera. Deixa o Gabriel com o Lufis aí no chat. O Gabriel ou o Lufis. O Gabriel vai dando uma força para o Lufis, senão o Lufis responde, galera. Senão a gente perde muito o foco da live, entende? Então, é muita pergunta, é muita resposta, daí fica ruim. Vamos, Vela. Bora subir. É ruim porque você tomou um tiro para baixo, Jesse. Mas, assim, na taxa, ela está ok até o presente momento, na taxa. Ela vai subir, ela vai terminar lá em cima, naquela minha taxa, lá na 874. Vai 20 segundos agora. Bora subir. Vai pagar, vai pagar, vai pagar. Sobe, Gela, sobe. Daí a gente vai se controlando um pouco, entendeu, Elisandro? Só é muita pergunta, muita... A gente está falando demais e não está... Eu peço até perdão para você e para os demais, mas, assim, eu foco muito no operacional. Tem pergunta que não tem contexto. Igual você falou, o Gabriel e o senhor Lufis, eles estão aí para o auxílio, né? Sim. Auxiliando. A gente perde muito o foco da live, entende? É muita pergunta, sabe? E a gente tem que focar mais, claro. A gente não vai deixar de responder, né? Falar para as pessoas também, quando for uma pergunta mais contundente. Mas, quando for assim, mais tranquilo... Quando for assim, mais tranquilo, a gente deixa eles respondendo, tá, galera? Porque a gente tem que focar na live. Bom, pessoal, pagou aqui? Já pagou? Pagou? Win, win, win. Sobe, sobe, sobe. Foi para dois minutos, está certo? Sobe. Não sei, pessoal. É que assim, o Jess tomou um delay, pessoal. Mas aqui ela está linda. Ela está legal. Mas vamos aí. Um tempo que ia não pagar, pessoal. Foi um bom tempo de análise para pegar essa entrada, pessoal. Então, vai dar boa. E aí, pronto. 2x0. 2x1, né, no caso, né? 2x1. Quem já tem conta na corretora, como faz para participar da alavancagem, Gabriel? Tem que abrir outra conta com o nosso link. Ou você exclui a outra conta que você tem e abre com o nosso link, mas com outro e-mail. Top. Mizão, olha como fez o final de bela. O cara já tinha falado que a conta do Jessé estava com 3.500. Depois que a gente falou que explicou ainda, que o Jessé tinha tirado 1.000 reais. Agora já está com quase 3.500 que ele tinha. Olha aí, Jessé. Daniel falando para você. Vamos junto, Daniel. Na verdade, não é só eu, né, Daniel? Aqui a gente é uma equipe. É eu, o Lisandro, o Gabriel. Aqui nós vamos com a faca nos dentes, tá entendendo, galera? Faça o gerenciamento 2x1. Estou meio... Confiança está indo embora. Não pode perder a confiança, Gabriel. Bora lá, vamos ver as outras marcações. Posso falar o meu relato, Jessé? Pode. Eu tive 5 dias de stop loss há 2 semanas atrás. E eu estava já emocional bem abalado, né? E eu seguindo o gerenciamento. Peguei e seguindo o gerenciamento, fiz as entradas, né? Eu estava fazendo 4x2 e aumentei a minha banca. É quase 1.200 reais em 4 dias. Então, tu tem que seguir o gerenciamento e fazer a mão de soros. Não desiste que logo tu te reergue de novo. É isso aí, não pode desistir. Bora para cima. Tamo junto, Daniel. Galera, agora a gente tem o áudio SD que seria... E o euro áudio. Lá em cima ou lá embaixo. Por enquanto, eu vou deixar esses dois pares. E a gente tem que melhorar esses likes, né, galera? A gente começou com uma entrada meio ruim ali, né? Vamos botar 200 likes. Vamos bater o like aí e vamos lá. 200 likes. Tem 150 likes, tem 262 pessoas assistindo. Show de bola. Bora lá. 5 pilas. 2x1, Juliano Borges. 5% da tabanca, equivalente a 5 reais. Bora lá, galerinha. Deixar o like. Tá, vamos lá, pessoal. Dos pares que eu tinha falado, passei dois, já pegamos sucesso nele. Agora vamos para os outros. Gessa, aqueles que nós tínhamos conversado. Olha. Eu nem vi o áudio SD, respeitou aqui. É, o áudio SD eu não tinha, eu não tinha, a taxa foi bem no em cima, acho. Se Deus quiser mesmo daqui, eu vou fazer parte dessa. Top, é, bora para cima. É isso aí, pessoal, é isso aí. Vamos chegar a 200 likes, hein, galerinha? Bora lá. Falta 26 mais pra chegar aí. O que que o Luiziano tava com uma luva ali? Ele mostrou uma luva. Tá frio lá, meu irmão. Curitiba tá frio, cara. Não, não era isso, não. Era uma referência, mas deixa. Te abaixo. Eu vi. É a luva da TC, é isso? Você tá louco, rapaz, coisa linda, hein? É isso aí, Crude fazendo uma churri-star e confirmando. Ó, Gessé, acredito que seja da mentoria. Crude fazendo uma churri-star e confirmando. 20 likes pra 200 likes. Vamos sentar o dedo lá e tem 20 likes. Vamos bater esses 200 likes aí pra próxima entrada. O P-out tá muito baixo lá, Ricardo. Pessoal, não adianta afobar por taxa, porque, assim, a gente tem que analisar com cuidado, entendeu? Com muito cuidado pra gente pegar entradas certeiras. Que bairro você é? De Curitiba, Lisandro. Começa com P. P. Tô ouvindo uma voz diferente na telegrama. Não reconheço. Só na Keotex, Breno. Nenhuma outra coisa. Só Keotex. A melhor de todas é a Keotex. Inclusive, aí, ó, se alguém quiser entrar no nosso grupo de alavancagem, é só criar uma conta na Keotex com o nosso link. Eu que você pesa aqui. Mandar um controvante lá no grupo de controvantes. E depois, a gente vai te direcionar pro nosso grupo de alavancagem. E, exclusivamente, um e-jumpriamento do G7. A gente não vai aguentar. Pega essa aqui, ó. Um 207. Tem benefício além de ganhar aquelas aulas. Então, vamos lá. Foi isso aí, pessoal. Não, Luciano. Eu sou de... É um pouco mais baixa, mas é... Acho que vai ser mais complexo. Criacuara. Boa noite, meus príncipes. Deus abençoe vocês, irmão top. Amém. De Vanildo. Meta batida, só acompanhando. É isso aí, Daniel. Show de bola. Vamos pra cima, pessoal. Pessoal, vamos dar uma melhorada nos likes aí, ó. Vamos chegar a 250. Ó, eu em si só vou analisar quando tiver 250 likes, beleza? Preve do like. Agora sim, galera. Agora... Agora... Vamos por ir responder no chat, tá melhor. Vamos focar, vamos escolher o foco. Tá grandão, Jessé? Vai que agora é pra bater 200 likes. Até pra não ver frio. É. Vai bater os 200 likes. Show de bola. Agora vamos lá, galera. Vamos buscar mais uma entradinha top aí. Tá, rapaz, agora sim. Sentei numa cadeira top. Cadeira de ouro. Cadeira de ouro, ó. Tudo na almofadinha, entendeu? Dá uma olhada, cara. Olha só. Tá vendo, Lisandro? Eu vi. Vocês estão grandão, hein? Ah, coisa linda. Aí sim. É outro patamar. Já está grandão, hein? Ó, Lisandro. Você vai vir pra um evento presencial? Pessoal, e o like, pessoal? Como é que tá? Ah, Lisandro, não foge. Não foge mais muito. Não, não. Tô brincando, Gabriel. Fiz uma brincadeira, mas tô brincando. Ô, Elisa, eu não sei. Eu vou tratar com o Jess ainda. Porque é complicado falar, pessoal. Esse próximo mês, meu filho vai passar pela cirurgia do coração. Então, é bem complicado. Não, mas não te preocupa que vai dar certo. Não, mas eu vou. Vai dar. Vai dar isso aqui e Deus vai abençoar. Aí, qualquer coisa, a gente pega um busão. Não, não te preocupa. Busão, não. Avião. Busão. Pra cima, pessoal. Olha o cabrende, áudio SD. Amado, pode... Áudio SD só lá em cima, galera. Amém, pessoal. Vamos pra cima. E o like. Ó, eu falei que só vou analisar quando tiver 250 likes. E eu em si, né? Greve do like. Fum. Fum. Pra cima, pessoal. Pra cima. É isso aí, Luciano. Ó, vamos ficar de olho no euroáudio, pessoal. Tá bem promissor. O euroáudio e o GBPJPX, tá? O GBJPX, nós tem na quarta, meia quatro. O problema do GBPJPX, é o payout, Lisano, né? Baixou bastante. Lisano, com bastante ego no Telegram, não dá pra entender. Amado, eu acho que eu não tô no Telegram. Deixa eu confirmar muito. O evento presencial, Rafa, vai ser no mês de julho. Agora eu tô. Pode liberar lá, Gabriel. Pode colocar? Pode colocar. A gente vai liberar o grupo do Telegram, que a gente vai colocar, vai começar a colocar as informações ali sobre o evento presencial. Show. Vamos ser agora o grupo. Ô, Jess, perdão, é que falaram bem na hora ali. Quem que você falou do GBPJPX quando eu falei? Não consigo. Ele é uma chope-out. Tu tem que me colocar de adim. É, tá com sete e oito. Fica de olho no Eruald lá. Ele tá indo lá. O Eruald tá bonitão, né? O Eruald tá bom. Tá próxima, claro. Sim, luz da Bíblia. Exatamente. Vamos lá. Tchau. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, três. Vai lá no grupo. Sim, vai ser em Porto Alegre. Dois, dois, três, quatro. Clica no evento do Luiz. Clica com o meu nome aqui. Clica no botão direito. Não, não, não. Clica em cima. Dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro. Tá certo. Esse aqui é a dica de pessoas. Bandeira usuária ou inspecção? Não. Ah, tá, dureza. Tá, dureza. Vou botar a máquina. Arribaninho. Hã? Arribaninho. Chess, a média de 100 no seu gráfico está errada. Mexe no gráfico, ela vai para o 100. Não está errada, a carreta. Na verdade, tem que dar zoom, ó. Tem que dar zoom, ela se movimenta. Médio de 100 sempre vai se movimentar. Ela está aqui embaixo, ó. Na verdade, essa média de 100 está aqui em cima, ó. Estou ligado, carreta. Não é carreta, carreira, perdão. Carreira, perdão. Estou chamando o cara de carreta, cara. Meu, que chapéu. Eu não preciso comprar um óculos. Então, para aí, Saulo, e volta amanhã. Olha aí, Saulo. Uma... Você teve a resposta do nosso mestre. Do nosso general. Ó, até o link do evento está aí. Que evento? No telegram do evento presencial. Ó, galera. Está ali o link no chat. Pessoal que tem interesse do evento, entra nesse link, que ali vocês vão ter todas as informações, galera. Do evento presencial. Vai acontecer no próximo mês de julho, aqui em Porto Alegre. no dia 15 e 16 de julho. Talvez se mudar o dia, a gente fala, mas a princípio é para ser dia 15 e 16. A gente está muito fixada, né? A gente vai falar tudo essa aqui, tá? Pum. 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 Áudio SD. 150 dólares. Leandro. Top Seas. Bora para cima. Não, vai ter mais. Vai ter até em São Paulo. Vai ter... Talvez ano que vem, né? Para ano que vem, esse ano, não vai dar tempo. Vai ter mais eventos presenciais. Verdade. Não é? Ia ficar massa. Aqui, ó, Leandro. Tá aqui a garrafinha de água. Não, o áudio SD no Google não pegaria ali. Não? Não, pegaria só lá em cima mesmo. O áudio tem aquela taxa lá em cima, bem nas próximas. Primeiro áudio está indo lá, galera. Talvez para a próxima. O áudio tem aquela taxa lá em cima. as médias móveis você vem aqui olha esse compasso aqui do lado e vai aqui ó move everage e ali você escolhe beleza a 20 e 50 e 100 olha agora olha agora olha agora olha agora se ela bater lá antes dos 30 eu vou pegar galera só bateu bem ela vai chegar rompendo que é final de véu né mas as médias coloca aqui ó galera compasso vai em move Everest aí você escolhe as médias aqui ó período 20 e aqui você muda para Ema beleza olha lá se tivesse chegado no time correto ó né ela respeitou me ensina minha marcação certinho é uma abençoada né fiquei esperando até agora essa entrada vamos lá um para o outro agora eu acredito talvez não a reversão dela Jesse sim ó nós temos uma oportunidade Jesse é de um pullback em cima de um canal juntamente com uma LTA na áudio SD 236 236 áudio SD E aí E aí E aí E aí E aí GMPJPY olha ele fez a reversão ele aumentou o pealti fez a reversão essa foi boa como assim sua tá errado 2 e aí e aí ó pessoal eu olho o áudio aí ó ó o áudio SD também ó galera, peguei ele pra cima perdão, o áudio SD pacota aí pessoal podemos acreditar nele aí vamos ver o que ele alguém perguntou referente ao ao elode por isso que nós não pegamos pra final de vela amigão é só no dentro do timing que a gente analisa tá, nasceu uma nova vela agora então claro que ele vai romper ele nasceu em cima da região, entendeu hora de pegar o top 1 Jesse ó pessoal áudio SD aqui deu in pra 3 tô com uma pra 4 também, tá quem pegou o áudio SD aí pessoal deu uizão, uim, uim pegou Gabriel? sim, já falta 40 segundos 30 segundos boa pessoal, vamos pra cima vou pra 4 1 2 3 1 é isso aí Vasco bora lá 3 ó, tem mais um aqui espécie da unha aí tem mais um par aqui meio stand by já 2 3 3 é um caminhão passando por cima é só rajada de uim pessoal nossa ficou até verde olha o tamanho da vela a dela não 2 3 bora lá bora lá galerinha eu entrei com 2 mãos de soros 3 3 3 a 1 aí tá paralho eu acho que fazendo uma vela de força esse aí já não me interessa agora é isso aí pessoal é isso aí parabéns pra quem pegou o in e vamos pra cima já revertemos o placar já ah vamos tentar buscar Lisanda é o Stephen Currys do ATC show de bola pessoal gratidão amigo gratidão Deus te abençoe você e sua família tá ó Jesse nós temos o eu não sei se vai direto o GBPJPY na 473 ele reverteu já todinho ele vê que vai direto qual que é o par? GBPJPY 400i 473 é ruim que ele já tá indo embora já foi direto ele confirmou Jesse é brabo demais boa estou aqui de volta agradeço a Júlio e vocês boa noite pra cima pra gol pra cima mega win metabatida pra cima é isso aí pessoal é isso aí galera bora lá vamos pra cima gratidão Fabiano muito obrigado Deus abençoe você e sua família agora eu vou ter agora eu vou ter aqui Jesse o áudio SD ah essa é brabo hein compra ou venda venda 346 é lá onde eu tinha deixado a taxa lá naquela lá mesmo esse tipo de JPI está com cara de martelo hein bora galera eu tinha deixado aquela taxa lá mas não tem compra né um três três eu acreditaria nessa esse áudio SD de novo pra cima aí uma compra agora tá promissor na 210 aí ó telefone lá no 215 daria pra pegar o que você acha opa tá top ali ali ó lá ó foi lá ó pegaria lá no 215 só pra nove né 21 e nove na taxa que eu passei anteriormente ela tá em cima lá embaixo bem conservador pessoal o Luiz tá com tá com compromisso galera é isso aí pessoal eu vou pegar se ela bater lá antes dos 30 ali eu vou pegar antes dos 1 minuto 30 eu vou pegar pra nove pegar só pra esses segundos os finais hein dois seis quinze quinze 215 é isso é é agora eu não vou pegar mais galera agora é pro final de vela mas se ela tivesse e agora que ela tá indo agora que ela bateu na minha taxa dá a vontade de pegar galera pro final de vela vou ser sincero com vocês mas a vontade é uma coisa que dá e passa nossa eu peguei eu peguei pela aproximação me descou eu peguei ela bateu lá e foi é eu não peguei ela só se fosse pro final de vela mesmo eu peguei é isso aí pessoal sem comentários win 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 todo mundo pegou de novo é já tá pro final de vela vai pagar lindo também você pagou por um pico é por isso que eu não quis pegar galera não foi foi não foi depois que ela ia pegar pro final de vela a gente sabe o que acontece como ela tá testando muito aqui e faltam esses 15 segundos testando muito próximo simplesmente ela pode vir e dar um tirinho pra baixo e terminar aqui embaixo que assim ó 1, 2, 3 mas eu creio que ela vai torcer que ela suba e pague pra quem pegou pro final de vela suba vela a gente paga no infarto isso pagou 1, 2, 3 1, 2, 3 Jess Oi NZD CHF deixa eu ver calma 1, 2, 3 1, 2, 3 ó compra na 294 venda na 649 põe lá no jogo lá pra mais tem que achar o jogo por noção de tal negócio só nesse par aí uma taxa do Lisano uma taxa minha e 2 win pra galera top hein Lisano topzera pessoal topzera topzera ó pessoal o que eu tinha as balas que eu tinha na agulha era essa pessoal os 3 primeiros e essa daí as únicas coisas que tem interessante pra mim no gráfico né dentro do meu operacional não tem como a gente tá logada na TV como é que estamos no like 229 bora chegar a 300 galera pra nós analisar a imagem tá fazendo um win atrás do outro galera tá passando na TV tem que melhorar esses likes muito pouco like galera vou buscar os 10k até até amanhã hoje é terça parte até domingo eu vou estar com 10k nossa banca pra cima galera não tem nada Lucas conseguiu marcar não Lucas Góes as médias são 20, 50 e 100 vem cá chegando até 1h30 vai dizer esse hf tá chegando lá Elisão sim Jesse eu tô fazendo um petrade dele aqui tá legal não vou pegar vou me arrepender talvez mas não vou pegar é isso aí pessoal não operar também é operar tá você deve arrepender eu ia pegar pra esses segundos finais ali quando ele bateu pra 40 segundos quer ver só pagou 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 no infarto mas pagou né e aí galera alguém pegou só eu que peguei alguém pegou peguei Elisão é isso aí dona Elisa show de bola fez a 14 segundo final não ia pegar final de bola 3x1 show de bola mais uma taxinha aí galera é isso aí pessoal como tá o placar Gabi 3x1 e 2x0 nessa taxa 5x1 mas foi 3x1 foi 3x1 que eu peguei com esse é o 4x1 Gabi ah tu pegou 1 agora pegou junto então tá 4x1 e 2x0 peguei isso tomou de alface hoje credo olha a dona Marcelo lá no chat pessoal eu sempre falo que o meu operacional ele não é constituído pro final de vela tá então eu não pego final de vela pisando nem pra confirmar a taxa barbaridade mas eu tinha passado amado tava marcado na tela do Gerset ali o vaso ainda falei pro Gerset chegou o Gerset falou assim eu não vou pegar mas eu peguei pessoal a vasilha de azeite transborda eita glória fala César tudo certo boa noite entrei hoje no grupo fala alguma coisa as velas são pra M5 sim a gente opera M5 e as entradas a gente fala o time a expiração se é pra 1 2 3 4 minutos beleza César seja bem vindo amém Brasa vamos embora vamos lá vamos lá 200 pra 650 fui volta pro Gerset o vaso sim eu faço um pré-trade das minhas análises sim mas eu já tinha passado essa taxa há um bom tempo quando ela iniciou a vela então ela levou 4 minutos pra chegar lá eu até falei pro Gerset o Gerset me falou e eu falei sim tô fazendo um pré-trade eu peguei vou voltar lá e ver alguém notou olha lá Gerset olha o prodígio do que ele falou lá sim vaso ele falou que foi de 200 pra 600 caramba e o like e o like como é que tá a gente porra agora bora lá varões 208 325 pessoas ah tem que chegar aos 300 likes senão o varão vai ficar triste até as 21 e 20 tem que chegar até 21 e 20 tem que chegar aos 300 bora lá até as 21 e 20 então 3 minutos pra vocês pegarem 300 likes como vocês conseguem se pegar tem a próxima taxa senão não tem taxa 21 e 20 hein 300 likes aí 300 likes tem próxima taxa até as 21 e 20 o áudio SD galera tá chegando lá naquela taxa que a gente comentou na 346 tá que a gente tinha passado se bater na 346 é uma venda tá áudio SD ela bateu e não peguei será que mais uma taxa do senhor Lisandro vai respeitar será pegou era Lisandro será será que mais uma taxa respeita bora de like pessoal não tem nem 300 likes ainda já batemos o que batemos 5 a 1 não foi Gabi foi foi com 5 a 1 e essa aí agora vai ser 6 a 1 no vários anos meu Deus do céu que isso pessoal a vasilha hoje tá transbordando do azeite espiritual hoje eita glória só rajada 5 a 1 aqui ó é Gabriel 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 Renan tô 5 a 1 aqui perdeu nem uma entrada então hein aí sim hein boa galera ó o pessoal da equipe aí alguém pegou? eu é eu claro todo mundo pegou só eu não peguei eu também não entrei com 150 já era a meta do dia o cara do Jesse ganha vela quase eu entrei ali dentro dos computadores agora e galera eu marquei essa taxa bem no começo da live eu com o Lisano marcamos ela bem no começo da live lembra Lisano? umas taxas que nós nós tínhamos conversado né o varão o varão nós estamos com uma hora e nove de live quando eu entrei eu falei pro Jesse que eu tinha quatro par no stand-by o Jesse falou que era pra passar só dois nós pegamos todos eles agora Gabriel depois que passei a seguir o gerenciamento correto minha conta o Rodrigo Renato depois que passei a seguir o gerenciamento correto minha conta está subindo é isso aí quem segue o gerenciamento a conta só sobe 5x1 era anterior amado agora é 6x1 tá vazo é que o Lisano tinha pegado outra taxa já antes bora lá galerinha sentar o dedo no like vamos chegar uns 300 likes 10 likes pra acabar 21 e 20 mais nove likes pra acabar 21 e 20 pra bater é isso aí pessoal pra vocês pegar a taxa não são M5 Davi Davi Ninja perdão tá sem som o que isso tá sem som tá tudo com som 4 likes galera 4 likes nós bateu 21 e 21 21 e 20 ainda vai 3 likes 3 likes 3 likes vai só bebendo vai 2 likes vamos vamos aí bateu 321 e 21 caras aí ó só pra galera pelos likes gratidão hein não bloqueia não bloqueia porque é o Tc é o Tc do livro é assim ó é assim ó galera ele pegou mas a maioria pessoal ó todas as taxas que eu passei todas as taxas que eu passei deu in eu passei bem antecedente eu e o Gessé não tô passando bem antes ó bem antes estamos passando estamos falando par e a taxa pra vocês ficarem de olho euro áudio GBPJPY áudio SD deu galera GBPJPY nós temos uma Gessé na 618 dependendo da onde que essa vela for buscar eu acho que ela pode ser considerada uma sniper é aquela é isso aí Leandro valeu querido vamos certo de trailer oi 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 bora lá galerinha vamos sentando o dedo no like então galera o seguinte ó o pessoal que quer participar do nosso grupo da alavancagem que é ter acesso às aulas numa playlist com as aulas totalmente gratuitas e ter um acompanhamento meu entendeu acompanhamento meu durante 30 dias tem que abrir uma conta na Cotex e depostar 200 reais mandar o seu e-mail comprovante de depósito lá no grupo dos comprovantes você fazendo isso você vai pro nosso grupo da alavancagem que acontece de segunda a sexta duas vezes por dia umas 7 da manhã e umas 18 da tarde e ainda vai ganhar as aulas e vai ter um acompanhamento meu gratuito por 30 dias a gente vai fazer uma ou duas vezes na semana uma meet ali ao vivo pra vocês tirarem todas as dúvidas eu vou fazer um acompanhamento com vocês durante 30 dias beleza galerinha? show? então deixa o like bora pra cima e lembrando vocês que amanhã de manhã às 7 horas já tem o grupo da alavancagem às 8 horas tem a live aí às 2 horas da tarde perdão às 14 horas da tarde tem a live da Marcela e com o Gabriel às 18 horas tem não é às 16 às 16 tem a live comigo e com o Lisandro e às 18 tem a alavancagem e às 19 tem live você tá ficando é é debordoada gente de coisa que tem amanhã como não tem aula da mentoria vai ser às 19 é amanhã a live vai ser às 19 entendeu galera? amanhã é mais tranquilo e tem uma galera tem um grupo aí que o Lufis vai colocar vocês podem entrar ali pra tirar dúvida entre dentro desse grupo entre dentro desse grupo entrem lá e qualquer dúvida vocês pegam e chamam o Lufis e o Gabriel que eles vão tirar a dúvida de vocês show? e pra quem tá com dúvida também sobre o evento presencial como é? cante o que? entra nesse link aqui tá tentando ler lá gratidão galera gratidão entendeu? é show de bola então galerinha bora lá sentar o dedo no like e a gente volta amanhã então às 7 horas da manhã beleza? com o nosso grupo da alavancagem entra aí no grupo ali ó tá ali o Gabriel colocou o link do grupo e vocês entram nesse grupo e tiram as dúvidas que vocês quiserem beleza galerinha? e a gente volta amanhã às 7 horas da manhã e às 8 horas com a live normal valeu? valeu Lisandro valeu Gabriel aquele abraço até amanhã valeu Gabriel valeu G7 valeu Rapaz